Olá gênios e gênios, tudo bem com vocês? Vamos saber agora o que vai acontecer no capítulo 22 da novela O Que a Vida Me Roubou, que será exibido terça-feira, dia 28 de fevereiro. Carlota, Graciela, Lauro, Monserrat e Alessandro estão comendo. Carlota pergunta pela mãe de Alessandro e ele responde que seu pai teve uma amante que só queria seu dinheiro. Graciela se incomoda e sai com Monserrat para o jardim. Alessandro as alcança e Graciela lhe confessa que Demetrio matou Gamboa, que houve uma briga e ele disparou com sua arma. Monserrat, surpresa, se dá conta que Alessandro não teve nada a ver com o assassinato de seu contador. Alessandro convida Carlota para ir passar uma temporada na fazenda e ela aceita, dizendo que irá assim que Lauro acabar seu exame. Nádia e Pedro chegam de visita. Pedro pede a Alessandro que lhe venda os seus terrenos pelo dobro do preço. Alessandro recusa e Pedro, furioso, leva Nádia. Em sua casa, Pedro pede a Loreto que contrate uma pessoa para se desfazer de Alessandro ao monte, pois este o já alcançou. Em seu quarto, Alessandro fala com Monserrat, mas ela se nega a dormir com ele e pede que se retire. José Luiz diz a Monserrat que não quer vê-la perto de Alessandro. Ela responde que Alessandro não teve nada a ver com o assassinato de Gamboa. José Luiz, com ciúmes, grita que isso é uma mentira e exige que ela fuja com ele, mas ela se nega. Joventino se dá conta que José Luiz está na casa grande e descobre que Monserrat sabe dessa informação. Maria segue tentando fazer com que Monserrat fique mal perante Alessandro. Na cozinha, Maria suplica a Alessandro que a aceite, já que o ama. Mas Alessandro se nega e adverte que se voltar a falar sobre isso, a mandará para Água Azur convicto. José Luiz e Alessandro vão a cavalo conhecer a fazenda e seus arredores para estarem a par dos negócios, já que Alessandro pretende que sejam amigos. Na igreja, Monserrat confessa ao padre Anselmo em seu segredo de confissão que ama José Luiz e que ele está trabalhando na fazenda Almonte como capataz. Padre Anselmo se surpreende. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque gostou do conteúdo do nosso canal e isso me deixa muito feliz. Eu te convido a assistir mais vídeos e a se inscrever no nosso canal. Veja como é fácil. Basta você clicar nessa bolinha aqui. Eu vou adorar ter você aqui comigo. Me siga também nas redes sociais que está aparecendo.